Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael. Para você que está entrando agora, seja bem-vindo. Para você que já é inscrito no meu canal, eu te agradeço por assistir os vídeos e a gente está crescendo. Pessoal, o Pai hoje vai ensinar para vocês uma magia na força de seu Zé Pilintra para não faltar dinheiro na sua casa, para melhorar a sua vida financeira. Isso aqui é para você não ficar sem dinheiro, ficar apertado mais, com o dinheirinho contado só para o básico na sua casa. Às vezes você fica com uma pizza, quer sair, pegar um cinema, não pode porque o dinheiro está contadinho. É para a água, é para a luz, é para o aluguel, enfim. Para eu ensinar para vocês aqui uma magia maravilhosa. Eu tenho, eu amo, eu faço e dá muito certo. Para essa magia, você vai precisar de um pote de vidro com tampa. Pessoal, só pode ser de vidro, não pode ser de plástico. Você vai precisar de uma vela vermelha ou uma vela branca. Fica a seu critério qual vela você vai usar. Você vai precisar de sete moedas. Eu peguei sete moedas do mesmo valor, mas você pode pegar sete moedas do valor que você quiser. Lembrando que você lava as moedas em água corrente para você fazer essa magia. Você vai precisar de cravo da Índia, que é esse cravo em pau, que coloca em doce. Cravo da Índia. Você vai precisar de açúcar, você vai precisar de cachaça, você vai precisar de mel. Você vai precisar também de um papelzinho branco. Aqui, o meu aqui está feito. Mas você vai fazer o que? Num papelzinho branco, você vai escrever o seu nome completo. Embaixo, a sua data de nascimento. Vai dobrar esse papel sete vezes. Tá bom, pessoal? Feito isso, vamos fazer. Você vai abrir o vidro. O que você vai fazer? Você vai escrever o seu nome completo no papel, mais a sua data de nascimento. Você vai dobrar sete vezes e vai colocar dentro do pote. Ó. Como eu coloquei aqui. Tá? Em seguida, você vai colocar o que? As sete moedas. Cinco, né? Ó. Seis. Sete. Tá? Colocou as moedas. Aí você vai colocar, pessoal, o açúcar. Tá? Ó. A quantidade de açúcar que você quiser. Não tem a quantidade certa, não. Ó. Eu gosto de colocar, tipo assim, ó. Meio a meio, ó. Meio de açúcar, meio de cachaça e meio de mel. Ó. Coloquei açúcar. Certo, pessoal? Em seguida, eu vou vir, vou colocar o cravo. Você pode colocar tudo. Você pode colocar a metade, do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar bastante. Tá? Ó. Vou levantar pra vocês verem, ó. Aqui nós temos o nome, lá embaixo. Tá vendo? As moedas. Aqui nós temos o açúcar e nós temos o cravo. Pessoal, sempre, tá? Sempre pensando nas suas necessidades. Tá? Em seguida, pessoal. Você vai vir e vai colocar o mel. Ó. Quantidade de mel que você quiser também, ó. Ó. Eu gosto de colocar a mesma quantidade que eu coloquei de açúcar, mais ou menos, ó. É uma magia poderosa, muito boa. Vocês vão se surpreender. Tá? Aí, pessoal. Você vai vir e vai colocar a cachaça. Não precisa ser essa aqui, não. Pode ser qualquer cachaça. Ó. Mesma quantidade, mais ou menos, ó. Ó. Tá? Já com pensamento no seu emprego que você quer. Já com pensamento na sua vida financeira. Olha, pessoal. Que bonito que fica, ó. Ó. Fica misturado as cores, ó. Açúcar no fundo, o mel e a cachaça. Olha, fica bem bonito a cor no pote. Tá? Feito isso, pessoal. O que você vai fazer? Aqui dentro nós temos o nome, tá? Dobrado sete vezes. Nós temos a moeda, nós temos o açúcar. Nós temos o cravo, nós temos o mel. Nós temos a cachaça. Feito isso, você vai, ó. Vai tampar. Bem tampado. Apertar. Bem apertado. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai começar a balançar isso aqui pedindo seus epirentes, trabalho e prosperidade. Ó. Vamos balançar juntos? Ó. Ó. Deixa eu subir o nosso celular aqui, ó. Ó. José Pilinta, que o senhor abre as portas. O senhor traz prosperidade pra minha casa. Traz saúde. Traz energias boas. Traz energias positivas. Traz vida. Traz união. Traz amor. Acima de qualquer coisa. Pessoal. Pessoal. E quando você estiver balançando isso aqui, o pote não pode quebrar. Se o pote quebrar, é porque a sua casa tá com energia ruim. Aí você vai precisar me chamar no WhatsApp pra gente fazer um trabalho. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não quebra. Tá? Ó. Pode balançar pra um lado, por outro. Pedindo seus epirentes. Não. Aquilo ali não quebra. Tá? Se você ver aqui. Ah, pai, tá muito claro. Eu quero colocar mais mel. Você vai abrir. Pedir licença. Vai abrir. E você vai colocar mais mel. Tá, ó. Que mais mel. Salve, seu Zé Pilintra. Salve a força da Junema. Salve a malandragem. Ó. Balancei, pessoal. Já vou pedindo, Zé Pilintra. Estou até arrepiado, tá? Uma energia muito boa fazendo isso aqui. Tá, pessoal? Uma energia muito boa. Salve a força da malandragem. Salve, seu Zé Pilintra. Ô, pai, que o senhor venha trazer prosperidade pra minha casa. O senhor venha trazer saúde. Olha, pessoal. Olha o foco. Eu estou muito, estou sentindo muita energia do seu Zé Pilintra, tá? Estou arrepiado, tá? Estou arrepiado aqui, fazendo isso aqui. Porque isso aqui é muito forte. É uma magia muito forte. Eu estou, nesse momento, num cômodo da casa tranquilo, tá? Feito isso, pessoal. Está balançado ali. E pedindo. O que você vai fazer? Você vai colocar esse pote aqui, num quintal ou numa varanda. Tá? Aí você vai acender a vela pra sua Zé Pilintra. A vela, tá? Nós vamos acender, ó. Se você quiser colocar num pratinho de apoio, pode colocar, tá, pessoal? Ó. Eu vou acender a vela vermelha, tá? Porque eu trabalho com a Zé Pilintra com vela vermelha. Ó. Salve, seu Zé Pilintra. Salve a força da malandragem. Meu pai, eu peço a sua bênção. Eu peço a sua proteção. Se o Zé Pilintra, eu peço a sua energia, tá? Que o senhor venha receber essa magia que eu fiz aqui na sua força, meu pai. Que o senhor venha, a cada dia mais, mudar a minha história, o meu caráter e me fazer cada dia mais uma pessoa melhor. Então eu te entrego essa vela, seu Zé Pilintra, malandro do morro. Com a gratidão por essa magia, meu pai. Viu, pessoal? Nós estamos fazendo junto, tá? Ó. Agora, você vai colocar isso aqui num quintal ou numa varanda. Pessoal, assim que a velinha terminar de queimar toda, você vai vir com mais cachaça, tá? E vai jogar aqui, ó. Eu não vou fazer agora porque não é a hora. Vai jogar a cachaça por cima do vidro. Bastante cachaça por cima do vidro. Assim que a vela acabar de queimar. E vai oferecer esse pote ao seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra, eu molho esse pote com cachaça e entrego ele ao senhor. O senhor vem, a partir de hoje, transformar minha vida financeira, abrir minhas portas de trabalho, abrir meu caminho e mudar a minha história. Tá bom, pessoal? Que maravilha essa magia, né? Forte abraço. Não tem dia pra fazer. Não tem hora. E só serve para o Zé Pilintra, tá bom? Forte abraço. Que Oxalá nos abençoe. Pai Rafael.